Fala galera imota, tô de volta! Hoje com o vídeo aí falando sobre dois erros que na minha opinião são os erros mais cometidos aí em quem quer fazer a manobra do 360. Então hoje aí eu vou estar dando essas duas dicas aí pra esses errões e erronas do 360. Bom galera, primeiro eu já ia falar que se você tem um amigo aí ou uma amiga que erra essa manobra já manda esse vídeo pra eles. Quem não é inscrito se inscreve aqui no canal também que eu fico amarradona. Então vamos lá. Primeiro erro aí que eu acho que é, que eu sei que muita gente comete que é um erro aí muito comum é a pessoa pensar, ah eu quero manobrar, quero fazer a manobra do 360 e vai pra onda e se roda pra direita ou pra esquerda se é onda esquerda ou onda direita não quer saber tá rodando de qualquer jeito. Então assim, é legal que a gente escolha um lado e um movimento que a gente tenha maior afinidade né como eu já falei aqui em vários outros vídeos o nosso corpo ele não foi projetado pra fazer bodyboard então a gente vai educar o nosso corpo e vai ter um lado e vai ter um movimento que ele vai ser mais fácil né você que tá errando e tá aprendendo a fazer o 360 tem dois vídeos aqui do canal que eu falo sobre o 360 normal e vestido então assim, só pra vocês terem uma ideia existem quatro tipos de movimento no 360 né o básico assim no 360 por exemplo, se eu vou pra onda esquerda eu tô aqui com a base da esquerda né eu tenho um 360 normal que eu giro pra cá e eu tenho um 360 invertido que eu giro pra cá então imagina, meu ombro tá aqui pra frente esse ombro tá um pouco mais pra trás quando eu viro pra onda direita acontece o contrário então os três movimentos pegam músculos diferentes então assim, vai ter um lado e um movimento né ou seja pra esquerda ou pra direita um invertido ou normal que você vai ter uma afinidade quando eu comecei, eu comecei com um invertido pra esquerda eu lembro que na altura eu fiquei também aí tentando rodar pra tudo quanto é lado e na altura não tinha YouTube né aprendi na marra e acho que se eu voltasse ali no tempo acho que eu ia aí focar mesmo num movimento que eu tinha mais afinidade que no caso foi o 360 invertido e eu fazia com a mão na água né a mão na água não é legal viu e aí eu comecei a fazer o 360 invertido com a mão na água depois foi um processo gigante ali pra tirar a mão o primeiro movimento que eu tive mais afinidade né era na onda esquerda eu girar pra esse lado então assim, você vai ter que ter a sensibilidade de ver qual é o movimento que você tem mais facilidade e focar nesse movimento não ficar aí na loucura entra na onda e não sai pra onde é que tá rodando isso vai te deixar muito confuso e você vai começar a ter outros erros por conta aí dessa quantidade de informação né e o segundo erro que muita gente comete muita gente mesmo é achar que o movimento 360 né quando você vai dar tudo seja o normal ou seja o invertido você do jeito que você tá aqui na prancha você só vira pra cá né então imagina, eu vou dar um trancinho normal eu tô aqui do jeitinho que eu tô não me mexo e só tento rodar esse é um dos erros aí mais cometidos que é tipo você tentar rodar sem puxar a prancha né sem ir pra frente da prancha então assim, quando a gente vai antes de a gente dar a manobra geralmente a gente vai um pouquinho pra trás pra ter espaço pra ir depois pra frente então esse movimento de ir pra frente e pra trás é um movimento que a galera geralmente não faz quando tá aprendendo então tem dificuldade gigante porque quando vai fazer um movimento ou a prancha não roda ou então a prancha entra na água então assim, eu vou ficar muito curiosa se você comete aí esses erros e se não estão fazendo esses erros e já viram esses dois vídeos do 360 aqui aqui no canal que estão aqui na descrição deixa aqui no comentário também aí qual é o erro aí que vocês estão tendo como é que tá acontecendo aí o movimento de vocês que não tá dando certo que eu vou ficar curiosa de saber, tá bom? bom, o vídeo de hoje foi esse espero que eu tenha ajudado vocês lembrar que tem o Onda Bella Shop tanto no Brasil OndaBella.com.br que tem altos produtos irados tipo essas camisetas tem altos... eu vou mostrar aqui pra vocês, peraí ó galera, tem esse aqui o Onda Bella Brasil que é OndaBella.com.br que aqui o site tá irado foi feito com o maior carinho aí pra gente tem altos produtos tem as bermudas, galera tem os adesivos também tem as camisetas as bermudas eu acho que são os meus xodós agora o feminino eu fiz uma modelagem muito topzera que ela fica ali perto do umbigo aí fica curtinho também foi desenvolvida aqui por mim, né? pra gente usar aí e ficar super confortável e também ficar gatinha e aqui a masculina também, tipo topzera o Eric, o Eric Silvino que aparece aqui nos vídeos também me ajudou aí na produção da bermuda ali pra dar os toques finais do chefe tem ela preta também, né? tanto feminino quanto masculino aí com elastano então a bermuda tá com material mesmo top e tem o OndaBella, tipo Europa que já tava rolando aqui que muita gente já sabia inclusive aqui tem o wax de bodyboard e aí tem altos produtos também a maioria dos produtos estão nos dois sites, né? tem algumas coisas que não... infelizmente aí pela logística não deu pra fazer mas aí tem muita coisa, galera nos adesivos, ó tem as bermudas também e... ai, ó eu espero que vocês tenham aí curtido o vídeo de hoje vou falar que tamo junto amanhã eu tô de volta se você não tá se ligando no que tá passando aqui vou deixar aqui também o primeiro vídeo aqui que eu fiz aqui dessa quarentena e ainda restam aí mais acho que seis ou sete dias que eu vou tá fazendo aqui um conteúdo legal pra vocês e deixa aqui em baixo se tem alguma dica aí especial que vocês queiram saber aqui nos vídeos, tá bom? É isso, tamo junto e até amanhã.